Se está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamentos e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? CaduGamer na área. Bom galera, é o seguinte, eu venho trazer um teste pra vocês aí de bundle load esses três, vou dando o nosso PCzinho fraco Intel HD U610, a VRAM é 128 MB dedicado, o restante é compartilhado com a RAM sua. O cérebro, a porcentagem do cérebro, a temperatura dele e a quantidade de RAM, estamos testando com 4 GB de RAM. Cadu, como é que você está testando 4 GB? Simples, que é o primeiro número ali, está mostrando 3.2 ali, sabe? E 32 ali, quer dizer que eu estou testando com 4 GB. Se der o primeiro número ali, 4 ali, de 3 for pra 4, quer dizer que é mais de 4 GB. Então vocês ficam ligados quando vocês verem teste por aí, o cara monitorando o McFooter Banner, se passar de 4 GB vocês sabem que estão testando com mais de 4 GB de RAM, beleza? Beleza? O jogo está de graça pra resgate permanente na Epic Games, o jogo pra quem não sabe, é só ir lá na Epic Games e resgatar o jogo essa semana, com a data de vídeo de hoje. Essa semana ou hoje, não sei, tem que confirmar. Não sei se é a semana inteira ou se é só hoje. Então corre lá na Epic Games agora, se você está vendo esse vídeo, corre lá, entendeu? Com a data de vídeo de hoje. Vai ver o vídeo daqui a um ano, vai querer resgatar o jogo lá e não vai estar lá mais. Eu não posso mais fazer esse tipo de conteúdo no canal, devido ao YouTube estar desmonetizando a palavra grátis. Não pode ter palavra grátis na coisa, né? Então não sei o porquê, tentei saber o porquê, mas ninguém sabe, nem ele sabe me responder. Então estamos aí avisando vocês, beleza? Desde já, galera, pode deixar o like, refaz, inscrição, sininho ativado. E vamos aí direto pra o que interessa, velho. Galera, o jogo exige um API DirectX 11, né? Você precisa ter um Intel HD que tenha suporte ao DirectX 11. Pra vocês saberem se tem suporte, você tem que baixar o programinha chamado GPU-Z. Por ele, vocês vão ver se tem suporte ou não ao DirectX 11 ou ao Intel HD, beleza? Então é só fazer isso aí que eu estou dizendo pra vocês. O jogo está em 1280-720, é a resolução mínima que o jogo propõe. Também é um jogo recente, então ele não tem resoluções mais antigas. E a qualidade avançada está toda no mínimo que o jogo propõe. E um detalhe importante, o jogo possui escala de resolução. Isso aqui ajuda a aumentar muito FPS. De 18 FPS foi pra 80 ali, sem gravar. Foi pra 80, que eu baixei na escala pra 50%. O jogo fica mais feio? Fica. Mas PC fraco é isso, galera. Quem tem PC fraco já está acostumado a jogar com gráfico tudo zoado, né? Então, quem já joga assim já sabe, né? Então vamos lá, vou dar um pequeno corte, sem que entrar na gameplay eu já venho gravando pra vocês aí, beleza? Bom, galera, estamos aí. Começando a gameplay pra vocês aí. Vou mostrar o gráfico que está o mesmo. Só pra não ficar dúvida. Estamos aí testando com apenas um pente de 4G de RAM. Intel Céreo, esse Céreo era o G5900 da décima geração. Ele é um Céreo 2 barra 2 e tem um núcleo de 3.4, 3.2. Uma coisa assim, ele é dois núcleos só. Ele não é 2 barra 4. Ele é dual core. Beleza? Ele possui o Intel HDU 610, né? Ele é um Céreo atualizado, já que estamos em 2022, né, galera? Se você pegar um Céreo da primeira geração, não vai rodar jogo nenhum atual, né? Vocês já estão cientes disso, né? Estou dando uma travada aí, mano. Eu já não posso estar com você dessa vez. Vamos lá, galera. Tá aí, galera, rodando lisinho. Opa, foi só pra falar, deu uma travada. Depois eu vou jogar sem gravar, ou gravar um pouquinho com o celular, pra ver se vai ter diferença de travamento, alguma coisa, beleza? Tirar todas as dúvidas de vocês. Galera, eu digo que tá chegando por aí, deixa o like, agradeço bastante. Deixa o comentário fixado pra ajudar o canal também, ajuda muito o engajamento. Dá umas travadas, falta de RAM, tá vendo, galera? Vai explodir o PC. Ai, tá doendo. E quando eu estou registrando autógrafos, eu preciso de você se olhando chato enquanto me defendendo das minhas legions de fãs slash stalkers. Ah, um acordo de usuário? Boring. Não se preocupe, corporação, o centro de propaganda está aqui. Em si, tá rodando muito bem, galera, olha aí. Lembrando que pra rodar assim, você precisa usar o Windows 10 Super Light e o tutorial de como otimizar o Windows. Seguir os dois passos dos dois vídeos pra você conseguir rodar basicamente igual eu, beleza, galera? Pô, não fica aí perguntando, não adianta ficar chorando. Tem que seguir os dois vídeos que estão na descrição do vídeo. Tem que fazer aqui. Galera dos 8 GB de RAM, vou ter certeza que vai rodar liso, né? Tranquilo mesmo, sem travar, sem nada. Deve ter alguma coisa pra você. Será que pula? Pula. Eu joguei, tinha que jogar esse jogo aqui já, mas não lembro no que que eu joguei. Tinha que testar pra vocês. Acho que eu testei e fui no Pentium G5400. Foi no Pentium G, né? Porque eu tinha um Pentium também. Ele também possuía em tal HDU610 também, aquele Pentium. Eu vendi ele na época, eu comprei o Atlon, né? Depois eu montei o PC com o Celeron. Pra galera do Atlon 3000G, vai rodar suave, com 8G de RAM suave mesmo, 60 FPS, qualidade HD e com a escala de enderização em 50%. Beleza? Então fica aí essa dica pra vocês. Vou jogar um pouquinho sem gravar, galera. Vou comentar pra vocês se vai continuar essas pequenas instantes. Pequenas instantes porque tá carregando essa parte do mapa, né? Vou jogar um pouquinho que já volto a gravar. Beleza? Segura aí. Bom, galera. Tava rodando a 69 FPS olhando pra essa parte aqui agora. Comecei a gravar, caiu um pouquinho. Oscilando um pouquinho. Mas, em resumo geral, o jogo ficou muito bom. Sem gravar, não tem travamento. Tava rodando lisinho. Agora comecei a gravar, comecei a gravar de novo. Agora comecei a travar. Comecei a gravar agora de novo. Eu não tava travando nada, galera. Comecei a Futebol e o Atlon 3000G. Depois que eu paro de gravar e começo a gravar de novo, ele começa a travar os jogos. Não sei o que acontece. Ó, tá vendo? Mas, ó, sem gravar, não fica travando. Jogo aprovadíssimo. Rodou muito bem no Celeron. Fica a minha recomendação pra vocês, cara. O joguinho rodou lisinho mesmo. Já é seis horas. Agora vou editar o vídeo. Vou postar o vídeo pra vocês daqui a pouco. Beleza? Vou ficar por aqui. Nesse jeito de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra novos conteúdos. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui! E se inscrever no canal,